Mais uma vez aqui, bem-vindos ao nosso canal Gap Filosófico. Hoje vamos abordar um pouco de alguns aspectos do livro do Barenblit, Compêndio de Análises Institucionais. Vamos falar um pouco aqui do capítulo Sociedades e Instituições e vamos aqui abordar alguns aspectos que nós consideramos mais relevantes acerca que se refletem no nosso cotidiano, muitas vezes de maneira corriqueira e que, de certa maneira, o Barenblit, como um dos precursores que vai dar margem para a intensificação da abordagem esquizonalítica, principalmente na vertente que vem crescendo aqui no Brasil, tratar de alguns aspectos que parecem até corriqueiros do modo que ele aborda aqui, parecem até comuns, parecem até aspectos em alguns sentidos de análise sociológica, etc., mas tem toda uma perspectiva, pelo menos na minha interpretação ali, que perpassa muitas questões que a gente trata aqui no canal, de um modo geral, acerca de esquizonálise, de uma crítica, digamos assim, aos próprios processos internalizados a partir de determinadas perspectivas normativas, dentro dos conceitos, sim, pretensiosamente científicos, dentro da psicologia, dentro da própria psicanálise, dentro do próprio exercício teórico, que pode ser manifestado de formas várias, né? E, de um modo geral, escolhi aqui esse capítulo 2, né? Para falar algumas coisas sobre o que o Barenblit relaciona nesse livro aqui, compendo de análise institucional, que eu acho que são extremamente importantes, que têm relação, inclusive, com algumas coisas corriqueiras, que eu venho me envolvendo em alguns debates aqui, né? Diante do senso comum, acerca disso, inclusive, né? É importante ressaltar a importância desse movimento, né? Desse movimento, digamos assim, que não pretende, que pretende diagnosticar esses movimentos de captura que existem, né? A partir da própria ideia desse capítulo, que é uma das composições, né? Do livro Sociedade e Instituições. Então, Barenblit diz assim, O institucionalismo, a sua maneira, tem uma concepção própria do que é a sociedade, do que é a história. A sociedade como forma organizada de associação humana, e a história como o devido à sociedade no tempo. O institucionalismo, sem considerar no momento as diferenças doutrinárias de escola para escola, afirma que a sociedade é uma rede, um tecido de instituições. E o que são essas instituições? As instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas que, segundo a forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas, e quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou regularidades de comportamentos. Ou seja, já dá para perceber onde é que ele quer chegar aqui, né? Mas vamos seguir. Podem ser hábitos... Alguns autores sustentam que leis, normas e costumes são objetificações e valores. As leis, em geral, estão escritas, as normas e os códigos também. Mas uma instituição não necessita de tal formalização por escrito. As sociedades ágrafas também têm códigos, só que eles são transmitidos em verbal ou praticamente, não figurando nenhum documento. O que essas lógicas significam? Significam a regulação da atividade humana e caracterizam a atividade humana e se pronunciam valorativamente com respeito a ela, esclarecendo o que deve ser, o que está prescrito e o que não deve ser, ou seja, o que está proscrito. Ou seja, basicamente o que ele aborda, e aqui ele também não está fazendo ainda, creio eu, uma abordagem, digamos assim, de uma condenação dessas perspectivas do proscrito, do prescrito, que acontece nesses âmbitos institucionais, digamos assim, que não são instituições no sentido comum, de como nós entendemos, mas são instituições no sentido de que erigem determinados ambientes comuns, de exercer determinados comportamentos, aquele que está prescrito, aquele que se espera de você, e aquilo que está proscrito, aquilo que deve ser extirpado, aquilo que deve ser colocado à margem, digamos assim. E aí ele vai chegar de como, ele vai chegar dentro aqui do aspecto de como esses aspectos institucionais, eles podem ser validados por outros modos, como eles podem se reverberar por uma validação de instituições. Então, vamos lá. O que deve estar... Essas lógicas, esses corpos discriminativos, são vários e é curioso que os institucionalistas têm dificuldades para chegar a um acordo acerca de quais e quantos são. Vamos examinar algumas ilustrações mais ou menos indiscutíveis. Um exemplo de uma instituição, a instituição da linguagem, em termos gramaticais. A gramática não é nada mais que um conjunto de leis, de normas que regem a combinatória de elementos fônicos de unidades de significação na linguagem, com a combinação desses elementos, conforme indicado por estas leis. Pode constituir-se um infinito número de mensagens de tal modo que estas mensagens são compreensíveis para qualquer falante ou ouvinte dessa língua. Então, como você pode ver no final das contas, uma gramática é uma instituição que explicita as opções de acordo com as quais vão se produzir mensagens consideradas gramaticais ou a gramaticais. Os prescritos, ou aquilo que deve se seguir, e os proscritos, aquilo que se deve eliminar. É claro que no caso da língua, e aqui eu não sei se eu concordo com ele quando ele fala isso, não estarão estipulados também os prêmios e os castigos para quem usa de forma correta ou incorreta a língua. Na verdade, eu vejo que sim, que é o que acontece com outros tipos de instituição. Mas o preço de seu desconhecimento à transgressão é óbvio, a incomunicabilidade dentro do universo humano, pelo menos dentro desse universo humano em particular, que na minha interpretação também concebe determinados usos da linguagem de um modo geral, que prescreve sim determinados prêmios e castigos a partir da circunscrição da linguagem. Mas tudo bem. Outro exemplo são as instituições de regulamentação do parentesco, as que definem os lugares tais como pai, mãe, filho, nora, genro e etc. Elas são as que prescrevem entre quais membros dessa classificação podem se dar uniões, entre quais membros não podem se dar uniões, e que tipo, que característica de vínculo, de descendência e aliança relacionam a cada uma dessas posições. Ou seja, existe toda uma composição hierárquica de como você pode exercer o papel do pai, o papel da mãe, o papel do fulano de tal, da cunhada e etc. Um modo relacional, normativo, institucional que se estabelece por esses proscritos e prescritos. proscritos como aquilo que deve ser eliminado e aquilo que deve ser utilizado, aquilo que deve ser regido, aquilo que deve aparecer como comportamento normativo institucional. Quando a gente fala em destituições, muitas vezes as pessoas associam a grandes, digamos assim, operações físicas. E aí o Barim Blito vai colocar essa distinção entre instituições e entre o outro termo que ele vai colocar já já aqui, que são os dispositivos, digamos assim, que vão validar as instituições. As instituições não são regras normativas escritas em documento. Podem ser também, mas não só, são costumes que são normatizados. São costumes que são ato-impostos através dos prescritos e dos proscritos, como ele coloca aqui. Os prescritos, aquilo que deve ser exercer, um tipo de DVC, e os proscritos, que é aquilo que deve ser eliminado de determinado comportamento dentro dessa concepção institucional. A propriedade de família está registrada aqui. Elas são as que prescrevem entre quais membros dessa classificação pode ser da união, isso aqui eu já falei. Isso também é um código que formalizado ou não regula a relação de parentesco e tem prescrições, o que é indicado, e também proscrições, o que é proibido. Assim como o que é indiferente ou não abrangido por essa lógica. Outra instituição pouco discutível entre os institucionalistas é a divisão do trabalho humano. O trabalho humano está dividido nos segundos momentos e as especificidades de cada tipo de produção e a tarefa, divisão técnica, mas por outro lado, essa divisão vem acompanhada de uma hierarquia que institui diferenças de poder, prestígio e lucro não necessariamente justificadas pela importância produtiva daqueles que detêm esses lugares. Divisão social, por exemplo, trabalho manual, intelectual, no campo da cidade, assalariados e autônomos, feminino e masculino, etc. Há também, inclusive, as instituições da educação, isto é, aquelas leis, normas e pautas que prescrevem como se deve socializar. Instruir um aspirante a membro da nossa comunidade para que ele possa integrar-se a mesma com suas características efetivas. Isso vale muito para a própria academia, inclusive. É um assunto que eu gostaria até de colocar aqui. O Tales trouxe-se na questão do Walter Benjamin, que o Walter Benjamin, mesmo considerado um grande pensador da humanidade, foi um produtor intelectual, digamos assim, que não conseguiu se encaixar nessas normativas, ele não conseguiu ser um acadêmico, apesar de ser uma mente, digamos assim, entre aspas brilhante. Não conseguiu encaixar nesse mundo, foi rejeitado por justamente, talvez, creio eu, de acordo com isso que diz o Barenblit aqui, quem quiser acompanhar a live do Tales foi riquíssima sobre Walter Benjamin, vai aparecer em algum lugar na descrição, na tela, em algum momento. se não estiver aparecendo, é só clicar aqui no botãozinho que vai aparecer que está linkado. E é muito interessante como ele falou sobre essa questão que existe, inclusive, um ambiente intelectual circunscrito, inclusive, dentro da própria escola de Frankfurt, no qual o Walter Benjamin não se encaixava. Ele falou, inclusive, que o Adorno tinha uma visão muito hierárquica acerca da arte, que o Walter Benjamin não concordava, o Walter Benjamin tinha uma cabeça muito mais multifacetada para determinados aspectos, não que o Adorno não fosse, mas o Adorno parecia muito mais ter uma tendência a uma certa normatividade em determinados aspectos, ideias fixas sobre a arte, sobre estética, etc., que o Walter Benjamin não costumava aceitar. Isso, dentre outras coisas, nas quais ele não conseguiu se adequar, não se adequou. No final das contas, ele não conseguiu se adequar de forma alguma à vida acadêmica, e tampouco alguns aspectos ali que foram bem resumidos, que eu ia pelo Tales na live sobre Walter Benjamin, que circunscreve, inclusive, a instituição que perpassa os dispositivos do academicismo, inclusive, a instituição enquanto prescritos e proscritos, como colocou Barenblit aqui de forma muito clara, parece até um livro de ensino médio, a maneira que ele coloca aqui, bem didático. Ele fala sobre as instituições da educação, etc. Temos também a instituição da religião, essa é uma das mais problemáticas. Mas vamos voltar aqui um pouco à educação. Aquelas leis, normas e pautas que prescrevem como se deve socializar instruíram o aspirante a membro da nossa comunidade para que ele possa integrar-se a mesma com suas características efetivas. E aqui, eu meio que repeti, mas tudo bem. Temos também a instituição da religião, que é aquela que regula as relações do homem com a divindade, divindade sobrenatural para uns ou imanente à vida terrena para outros. Mas com respeito ao qual existe toda uma série de comportamentos indicados e toda uma série de comportamentos contraindicados, prescritos e proscritos. Temos também as instituições de justiça, as instituições de administração da força e assim por diante. Em um plano formal, uma sociedade não é mais que isso. Um tecido de instituições que se interpenetram e se articulam entre si para regular a produção e reprodução da vida humana sobre a terra e a relação entre os homens. Agora, entendidas assim as instituições, são entidades abstratas, por mais que possam estar registradas em inscritos ou conservadas em tradições. Para vigorar, para cumprir sua função de regulação na vida humana, as instituições têm de realizar-se, têm de materializar-se. E aqui ele vai colocar a questão de como é que existe essa efetivação das instituições. Em que elas se materializam? Em dispositivos concretos que são as organizações. As organizações, como ele vai elaborar ali posteriormente, por exemplo, organizações governamentais como, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, entre outras instituições que não são só públicas, mas privadas também, servem como validadoras de determinadas concepções institucionais, institucionais, não no sentido organizacional, porque a organização é uma validação da instituição ou dos aspectos institucionais de determinados costumes relacionados com os prescritos e proscritos. Então, são validadores, podem ser grandes ou pequenos, dependendo do âmbito e do modo como eles se relacionam em determinado contexto. Ou seja, as organizações são grandes ou pequenos conjuntos de formas, segura o bala em blit, materiais que concretizam as opções que as instituições distribuem e enunciam. Isto é, as instituições não teriam vida, não teriam realidade social senão através das organizações, mas as organizações não teriam sentido, não teriam objetivo, não teriam direção se não estivessem formadas como estão pelas instituições. Ou seja, tudo isso aqui é uma série de capturas sociais que faz com que a própria sociedade se estruture a partir de determinadas instituições que regulam o seu modo de agir em detrimento de determinados supostos objetos, seja um objeto religioso ou educacional, seja com a própria ideia de família, seja sua relação para com o outro, para qualquer momento, para que lado você está capturado pelo ambiente das instituições no qual vão ser validados por determinadas organizações e inclusive te infligir ou te direcionar a uma determinada punição acerca disso. Algumas instituições vão te fazer isso, outras vão só, como se isso fosse pouco, vão te marginalizar ou você não vai conseguir se integrar e você vai ficar num ciclo, digamos assim, de apreensão, busca do significante, acerca daquela representação institucional, cai no buraco do não significante, do não alcançar aquele determinado significante e você tenta retornar e fica nesse processo o tempo inteiro. E aqui eu acho interessante, aqui ele se estende, ele detalha mais, mas ele coloca algumas questões no fim do capítulo que pode fazer a gente pensar um pouco mais sobre essas questões aqui a partir das luzes daquilo que vai reverberar dentro da própria concepção da esquisonálise e a partir desses próprios diagnósticos que o Barenblit coloca aqui. E aí ele coloca aqui o que são para o institucionalismo as sociedades. As sociedades, respondo eu, sejam as reverberações de determinadas concepções sistêmicas que se erigem do institucionalismo, ou seja, daquelas regras não explícitas ou às vezes explícitas que reverberam no escopo social. É simplesmente um desdobramento do institucionalismo. A sociedade se torna isso. Dois, o que implica dizer que as instituições são lógicas que podem estar formalizadas em leis ou normas que se manifestam em hábitos. E justamente isso que está relacionado aqui. Elas são lógicas no sentido comum daquela cadeia de relação causal muito bem estruturada desde Aristóteles. Segundo o Luiz Fugante, inclusive, não entendia nada do que era a causa, porque ele faz uma crítica dessa concepção através de Spinoza, que é a causa dos meios, os meios que... E aí se faziam os usos e aí poderia contradizer inclusive essa concepção institucional aqui desse escopo social que é útil a essas instituições lógicas nesse sentido que se reverberam nessas leis e normas que servem esse escopo de apreensão normativa que captura a impossibilidade de criação de novas subjetividades e novas existências dentro do escopo social e por isso que as instituições elas são lógicas, elas precisam dessa validação lógica, lógico-causal muito aristotélica que se reverbera com essas concepções de formalizações de leis e normas que se reverberam nesses hábitos. Quais seriam os exemplos de instituições? Quais são as organizações e estabelecimentos e equipamentos e agentes práticos? Já exemplificou alguns deles a família a própria religião o próprio trabalho foi numerado ali pelo próprio Barenblit o que é instituinte instituído organizante organização a função e funcionamento a produção reprodução e anteprodução isso aqui não entrou em detalhes mas o instituinte creio eu seria aquele que de certa forma se vale desses aspectos normativos isso aqui a gente pode até retomar posteriormente provido não ficar muito longo para de certa maneira ele também está capturado creio eu em determinados aspectos porém ele institui ele participa ele coparticipa desse processo digamos assim de assujeitamento instituído é o que está assujeitado ele está perdido ele ao mesmo tempo ele não consegue digamos assim se valer desses dispositivos inclusive para submeter o trem mas ele está agregado organizante organizado não vou arriscar porque não sei do que se trata função e funcionamento também não produção e reprodução e anteprodução isso aqui vai ficar para outro vídeo mas aí segue o que é atravessamento e transversalidade aqui é interessante essa questão de atravessamento e transversalidade isso aqui a gente vai trazer em outro vídeo rede social e esse esse 4 a gente vai trazer em outro vídeo mas atravessamento e transversalidade acho que isso é importante ele fala no final do capítulo inclusive aqui ele diz assim aqui no final com isso temos definido até certo ponto a concepção institucionalista da sociedade a sociedade é uma rede constituída pela interpenetração de forças e entidades reprodutivas e anteprodutivas cujas funções estão a serviço da exploração dominação e mistificação mistificação enquanto atravessamento é um atravessamento é como se fosse eu poderia fazer uma alegoria eu poderia fazer até um exemplo disso hoje é como se você fosse uma marionete que não consegue ver as suas próprias cordas no qual você está sendo capturado no qual você está sendo aprisionado você está sendo atravessado por essa mistificação conduzindo seus atos conduzindo seu modo de existência através desse atravessamento mal comparando poderia ser equivalente em certos aspectos a própria noção de fetichismo da mercadoria e Marx que a mercadoria tem algo misterioso algo de fantasma córico que conduz a ação não é bem isso não é isso na verdade mas serve como exemplo para poder entender como esse atravessamento que nos faz aprisionados que nos não permite que nós possamos produzir subjetividade não assujeitada uma subjetividade não assujeitada nos atravessa e aí ele segue assim como também está constituída pela interpenetração das forças e entidades que não estão que estão a serviço da cooperação da liberdade da plena informação ou seja da produção e da transformação afirmativa e ativa da realidade transversalidade a transversalidade creio eu aqui em oposto a essa noção de atravessamento é o que tenta produzir pontos de dever nesse rosto assujeitado produzir traços de rosto como diria o Luiz Fugante e a partir daí produzir uma subjetividade não assujeitada que possa adquirir uma noção de liberdade aproximada daquilo que eu entendo se aproxima a noção de liberdade espinosa é a liberdade dos meios entender essa circunscrição inclusive da própria existência em uma concepção dos afetos dos afetos passivos inclusive e como poder utilizar os próprios afetos passivos que é aquilo que a gente não controla que é aquilo que a gente não pode digamos assim evitar mas ao afetar a gente pode produzir um outro tipo de liberdade é um tipo de liberdade afirmativa e ativa acerca da realidade então mais ou menos isso que eu queria trazer hoje alguns aspectos do Barenblit que é um cara extremamente importante e pouco conhecido aqui ainda no Brasil é bastante conhecido por quem já estuda esquizoanálise Deleuze já vem fazendo esse traçado há algum tempo mas é um pensador extremamente importante faleceu recentemente inclusive aqui no canal no mais é isso posteriormente eu vou trazer esses pontos que eu deixei aqui em aberto para poder complementar talvez na próxima semana e você que acompanha o canal deixa o like compartilha deixa o teu comentário deixa aí a tua reverberação a partir do que você acha disso aqui dessas concepções elaboradas a partir do texto do Barenblit se puder ajudar o canal o nosso Pix nosso apoio segue na descrição seu apoio é muito importante para que continuemos fazendo nosso trabalho aqui estamos chegando quase mil inscritos se você puder compartilhar também para ajudar o canal para a gente chegar nos mil inscritos para ver se a gente tem a possibilidade de passar receber algum tipo de remuneração do YouTube isso é muito importante aqui para o nosso trabalho para poder a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo com bastante esforço aqui com nossas limitações e etc muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo